O Canadá aplicou novas sanções à Rússia devido à invasão da Ucrânia. De acordo com a Ministra Federal dos Negócios Estrangeiros, as novas medidas impõem restrições a 33 entidades do setor da defesa russo. Melanie Jolie diz que estas organizações deram apoio aos militares russos, direto ou indiretamente, e que, portanto, são cúmplices da dor e do sofrimento decorrentes da guerra injustificável de Vladimir Putin. As sanções preveem o congelamento de ativos e proibições de entidades listadas, incluindo o Instituto de Física e Tecnologia de Moscovo e as empresas Integral SPB e Shipyard Vimpel JSC. Depois do ataque russo, que começou a 24 de fevereiro, o Canadá impôs sanções a mais de 700 indivíduos e entidades da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia. Desde a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014, o Canadá impôs sanções a mais de 1.100 indivíduos e entidades. O Canadá sempre apoiou e sempre apoiará a Ucrânia, disse Jolie em comunicado. Continuaremos a apoiar os corajosos homens e mulheres que lutam pela sua liberdade e exigimos que os responsáveis pelas atrocidades sejam responsabilizados. Já o primeiro-ministro canadiano avançou que o Canadá está a ajudar a investigar crimes de guerra na Ucrânia. Em entrevista à CNN, Trudeau disse que as imagens de cidades como Butcha são horríveis e que é claro que Putin está sistematicamente a atacar civis, sejam hospitais, estações de comboios ou maternidades. Ao mesmo tempo, o Canadá reforçou o seu apoio à Ucrânia. O governo federal acaba de anunciar uma ajuda humanitária adicional de 100 milhões de dólares. Defendemos a Ucrânia, disse Trudeau em comunicado, seja com comida, água, alojamento ou assistência médica. Com este anúncio, o Canadá totaliza 245 milhões de dólares em assistência humanitária à Ucrânia. Desse total, 145 milhões foram destinados a organizações das Nações Unidas, à Cruz Vermelha e a organizações não-governamentais.